Passado a outras músicas que vai passar muito e na Rádio Coia é esta assim. Som-me o Cowboy Legend. Vamos à música! Bora! Estou feliz com a vida que levo No meu motivo é uma alegria Carro, viola, prato, drogado E é nas calinhas que eu passo via E tem um cão que é um labrador E tem um poço de água fresca Lavro a terra com o meu prador E um barranco de boa Pesca e as botas de São Paulo Que o meu Deus já sou Eu sou prador Eu sou prador E montado o meu cabal Com um laço para o doido É que é? Eu sou prador Eu sou prador E faço grandes dias de amor Para cantar a minha amada Dime-me obrigada Dime-me obrigada Estou feliz com o meu mantido Com a mulher de cantão Eu sou prador Eu sou prador E o calório eu deixo No meu mantido não me falta nada Por isso mesmo não me importo em bola A terra com a porta tem uma esticada E o carboiro eu deixo a sangue na hora E eu sou prisa que noel dourado Vejo as ferguiças que são tão bonitas E a mentira quando eu estou deitado E os seus filhos e as arras E as minhas tiras mal Porque essa marca E o mar deles já sonho Eu sou prador E o carboiro eu deixo a barco E o março para as coisas Eu sou prador Eu sou prador E faço grandes dias de amor Para cantar a minha amada Dime-me obrigada Dime-me obrigada Estou feliz com o meu mantido Com a mulher de cantão Eu sou prador E o carboiro eu deixo E o carboiro eu deixo João Bernardino, esse é o melhor O melhor, eu não sei fazer o quê Obrigado, João, obrigado Oi, tudo bem Oh, Maria, bom e bonita E com os olhos, e pois e tal Esta noite vamos a jantar fora Mendo-me e salar o quintal E o meu pai está todo o lado Canta a vontade que não há certeza O mundo acerta muito descansado Pois o meu canto tem o chefe Esses dias, volta, dias amada Que não há três, já se voou Eu sou calói, vem, vem Eu sou calói, vou cá no meu cavalo Com a asa, banho, oi Eu sou calói, eu sou calói Faço tantas dias de amor Pra cantar em a mata E na casa, e na cara Eu sou fico, o meu rumbinho Com o lé de tanto lado Eu sou calói, vou cá no meu fico Eu sou calói, vou cá no meu fico Eu sou calói, vou cá no meu fico Amém